E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AH-64D, AH-64D. O título deve ser AGM-114K, enquanto o outro AGM-114L, esse aqui que é o guiado por radar, né? Por enquanto, na data de hoje, ainda estamos usando a versão K, que é o guiado a laser, né? Parece que teve uma atualização no sistema de navegação e no sistema de coordenadas. O JTAC, ele dava quatro dígitos de coordenadas por Apache, né? Agora são dois, quatro, seis, oito, oito, são oito dígitos agora. Tecnicamente não muda nada, se você colocar oito dígitos lá, vai carregar de boa. Antes não, a gente tinha de fazer um gato, tinha de colocar os quatro dígitos e mais dois. Agora não, vamos colocar oito dígitos, por isso eu vou carregar a missão rapidinho aqui. Isso aqui é só uma atualização para vocês verem como é que ficou. E vou mostrar uma coisinha lá no sistema de navegação. Então, deixa eu carregar a missão aqui. Bora lá, let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Como a missão já vai começar no ar, algumas coisas eu não vou precisar mexer, principalmente laser, né? Depois eu faço um vídeo exclusivamente só do laser. Bora lá! Só apontar para o waypoint ali. Vixe! Estou perto de umas torres aqui, viu? Ai, 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 quase que eu quebro a cara. Espera aí! Ops! Bora lá! Desce a SWORD! H64D! Vamos usar o JTAC aqui, pessoal. Só apontar para o rumo ali, acho que o waypoint 2 está aqui para a esquerda. É isso mesmo. Espera aí. Só dar uma virada aqui. Aqui é helicóptero, pessoal. Não é caça, não. Vira e mete o pé na lata. Só trocar de assento aqui. Beleza. Beleza. Control V. Só ele... É, vamos deixar nessa altitude aqui, porque o terreno aqui... Olha como é que é o terreno aqui. O terreno aqui não é plano, não, pessoal. Estamos no mapa do Cáucaso. Essa parte do mapa aqui eu escolhi para fazer as missões do Apache justamente por isso. Se você observar, ó, o terreno é tudo ondulado. É, parceiro. Você achar um alvo aqui, você tem que subir e descer, subir e descer, mudar de posição. Eu acho que eu escolhi o lugar certinho para o Apache. Beleza. Vamos fazer o vídeo agora só ele ficar longe dessas torres aqui. Vamos parar aqui. Vamos tirar esse sensor da cara. Vamos ligar o Master Armor. Vamos usar o Hellfire. Vamos deixar ele ali. Vamos deixar essa tela com o TAD já. Vamos entrar em contato com o JTAC. Espera aí. 15 minutos. Dá para ver isso lá na frente? Nós estamos aqui, ó. O JTAC está bem escondidinho aqui, esse mala. Vamos ver o que ele tem para nós hoje. Alô? Tipo 3, em outras palavras. É só eu que vou trabalhar hoje. Ele só vai dar as coordenadas. Quer ver? Beleza. Beleza. Pausinha, pausinha. Elevação do alvo é 1.700. As coordenadas é Mike, Nike, 6, 5, 7, 6, 9, 2, 60. É, vamos ver. Vamos ver. 1, 2, 3, NA, 1,700, 8, MSL. Armored Vehicles, Mike, November, 6, 5, 7, 6, 9, 2, 6, 0. No mark, 0, north, 3,500. Egress, east. Advisement ready for remarks and further talk on. Beleza. Preciso de copy remarks. Use laser helenferro. Laser. 3, 2, 3, 4, meters per second. É, eu sei, tá ventando, já vi isso. 1,700, Mike, November, 6, 5, 7, 6, 9, 2, 6, 0. Reback correto. Então, a próxima vez que ele falar, vai ser confirmação do alvo. Só mostrar uma coisa aqui que houve atualizada aqui. Pera aí. Vamos colocar em sair de navegação. Vamos entrar em combate. Aqui, ó. Deixa eu só reduzir. É, só trocar isso aqui. Satélite. Ali, ó. Deixa eu virar pra ali. Aí eu explico pra vocês. Pera aí. Virar pra direita. Vamos lá. Alguns meses atrás, quando o Apache foi lançado, pra você ver esse ícone aqui, isso aqui é um aliado. Pra você ver ele aqui, você tinha de colocar na abreviação de página. Você teria de criar tudo isso aqui. Parece que agora, quando você coloca no editor, ele já carrega automaticamente aqui. Agora, porque, principalmente esse aqui, que eu acho que depois eu vou mostrar lá no editor. Esse veículo aqui, ele tem datalink. Então, ele já carrega automaticamente para o navega. Como eu já comecei a missão no ar aqui, já carregou automaticamente. Então, tecnicamente, eu não preciso colocar mais esses ícones. A não ser aqueles que eu voltei de ir atrás, né? Como o objetivo aqui é só testar essas coordenadas, pra ver se tá tudo ok. Isso aqui é um bônus. Esse aqui, você já ganha tempo, né? Eu já tava pensando, como é que eles iam fazer isso? Ou deveria carregar automaticamente aqui, que é o que carregou. Ou então, teria de ser lá no editor. Ainda bem que tá carregando aqui automaticamente. Como esse aqui é o aliado mais próximo, eu estou acreditando que o alvo deve estar aqui perto dele. Por isso que eu virei pra lá. Beleza, ele deu as coordenadas. Então, o que nós vamos ter de fazer? Eu vou ter de... Deixa eu ver aqui. Eu estou na página de ataque. Eu vou criar um point. Um point? Eu vou criar um point. Beleza. Então, eu vou dar em point. É... Point. ADD. Beleza. Olha o TG aqui, ó. Olha o TG aqui. T01. T01. Vamos criar um T01. Vamos colocar em dente, que é o TG. Vamos ver se ele aceita aqui. TG. T... 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 Esse teclado é foda. TG. Mané. Vamos dar enter. Beleza. Carregou. TG. Carregou. Beleza. Agora, o que é que nós temos que dar um nome para o nosso alvo? Vamos dar um nome para ele. Aquele nome que a gente sempre dá aqui. Mal. O cara é mal, velho. Vai morrer já já, mas os caras é mal. Vamos dar um enter. Beleza. Aqui que entra a cereja do bolo. Vamos colocar a setinha aqui e colocar as coordenadas que ele passou. Alguns meses atrás, o JTAC só dava quatro as coordenadas. Eu tinha de colocar quatro, mas dois zero. Agora ele está dando as oito, né? Beleza. Vamos em Black Space. Vamos apagar esse aqui. Vamos ver se a coordenada vai carregar agora. Ele deu... Mike Nike, seis, cinco, sete, seis e... Não vai ter dois sessenta. Eu acho que era isso. Então, bora lá. Seis, cinco. Sete, seis. Nove, dois. Sessenta. E se eu não me engano, a elevação era mil e setecentos. Vamos ver se essas coordenadas carregam. Beleza. E essa elevação, ele já está carregando automaticamente. Não sei se isso é real. Como aqui é o DCS, tudo é possível. E vamos dar um enter. Vai, vai, Mal. Beleza. Olha lá, ó. T01. Ali é onde está o nosso alvo. Moleza, né? Vamos girar um pouquinho mais para a direita. Beleza. Agora, vamos aproveitar que está nessa página aqui. Vamos em coordenadas. T01. Olha lá, ó. Onde está o nosso alvo. Moleza, né, pessoal? Como essa página aqui já está com tarde, vamos colocar o Slave. 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 E o sensor vai lá para a cabeça do cara. Olha lá. Ha, ha. Que negócio, né, parceiro? Não tem radar, a gente se vira com o que tem. Essa é a atualização, pessoal. A loja. E isso com a ajuda do JTAC, né, pessoal? Agora, vamos nos direcionar para lá. Espera aí. Deixa eu colocar só as informações no Rode aqui. Estamos a 10.8 de distância. Deixa eu dar uma corridinha até lá, pessoal. Aqui, ó, no Rode, ó. 10.8. Bora lá. Vamos ficar próximo de 8, alguma coisa, que aí fica com a janela de sobra. Deu para pegar aí, pessoal? Simplesinho, né? Essa é a atualização. Além das coordenadas aqui, não são 4, agora são 8. E esse sensor já carrega automaticamente aqui. Só que nesse caso aqui, eu comecei a missão no ar, né? Eu ainda não fiz o teste quando eu saio da rampa, né? A maioria de vocês faz vídeo já saindo assim, né? Depois eu vou ver como é que fica, porque até o final do ano agora, baseado na data de hoje, eles devem atualizar alguma coisa. Mas essa é a atualização, pessoal. Coordenada e esse sensor aqui. Eu até mostrei isso aqui lá no vídeo do canhão. Vamos fazer o seguinte. Se não me engano, tem 3 alvos ali. Um... não, para esse é o JTAC. Esse aqui não. Esse é um alvo. Outro alvo. Outro alvo. Então, eu tenho 2 tanques pesados e um tanque leve. Eu vou usar os Hellfire e depois vou tentar usar o canhão de novo. Beleza, 9.8. Aqui é a distância, pessoal. Se não me engano, aqui também mostra. Não, só se estiver na navegação. É isso mesmo? É isso mesmo. 9.2. 9.8. Vamos parar. Beleza, vamos tirar o sensor da cara. Só ele parar aqui. Estamos de boa. Seguro. A elevação está boa. Vamos ver se a gente enxerga o alvo daqui. Como eu falei, olha como é que é o... Espera aí. Só ele apontar o nariz ali. Vai, filho. Para esse trem aí, pelo amor de Deus. Olha como é que é o terreno aqui, olha. Observe lá no horizonte, olha. Aqui não é igual o deserto que é planinho não, parceiro. Geralmente, quando você joga o sensor lá no lugar, ou você eleva a sua altitude, ou então se desloca para algum lugar para ver se enxerga o alvo. O JTAC diz que o alvo está lá. Vamos passar aqui para a TV. Já não estou enxergando nada, filho. Espera aí. Vamos dar um zoom. Eu não estou enxergando nada ali, filho. Está certo. Vamos fazer isso. Vamos mexer na elevação aqui. Vamos subir para uns 600. 620. Nem aconselhar para você ficar muito alta nessas áreas aqui não, viu, parceiro? Aqui é dia, né? O neguinho está procurando um alvo no céu aqui. Uma beleza. Sem falar se tiver algum caça rondando a área aqui, né? Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa lá. Estou vendo nada, filho. Vamos fazer o seguinte. O sensor está travado lá. Vamos nos deslocar aqui para a esquerda. Vamos mudar de posição. Vamos ver se dá certo. Porque ali eu não estou vendo nada, filho. Vamos colocar um zoom lá. Vamos chegar um pouquinho ali para frente. Vamos diminuir esse zoom aqui. Não. Estou vendo nada. Qual o alvo que ele disse que era? Ali, 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 ali. Aqui, ó. Opa, tem mais. Aqui mais outro. Espera aí. Vamos esperar ele limpar a área de tiro. Ah, os caras escondidos atrás das árvores, filho. O que eu falei para você? Você eleva a sua altitude, então você desloca para a outra área do terreno. Eu acho que eu vou subir mais. Espera aí. Espera aí. Beleza, beleza. Eu vou subir só mais um pouquinho. Só apontar para lá, pessoal. Ih, vai ser moleza. Vai ser moleza. Só virar para lá. Vamos lá. Mais. Mais. Mais um pouquinho. Agora sim. E vou subir só mais um pouquinho, pessoal. Vamos jogar na sorte. Vamos fazer de conta que não tem ninguém na área aqui. Mais um pouquinho, hein? Mais um pouquinho, hein? Ó, já estou a 720, filho. Não era com, sei lá, ficar essa altura toda aqui, não. Mas fazer o quê, né? Vamos pegar os caras mal primeiro. Vamos tirar o sensor de lá. E vamos dar um zoom. Beleza. O que nós temos aqui? Isso aqui é um veículo leve. Espera aí. Deixa eu dar um zoom para vocês. É impossível que vocês não estão vendo. Isso aqui é um... A minha esquerda é um veículo leve. A direita é um pesado. Isso aqui é outro pesado. Eu tenho quatro hellfire. Eu não posso errar. Só posso errar um. Que se eu errar um, eu tenho de usar dois para os veículos pesados. E o veículo leve, como eu falei, comentei, eu vou usar o canhão. Vamos tentar pegar ele com o canhão. Vamos travar ele. Leis habilitado. Ixi. Vamos chegar um pouquinho para frente. Está oito. Eu quero uma folguinha. Quero uma folguinha. Só uma folguinha. 7.9 Eu quero uma folguinha. 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 Olha lá. 7.8 Beleza. Para aí. E vamos subir mais um pouco. Vamos subir mais. Sobe mais, parceiro. Quero pegar os caras no primeiro tiro. Estabilize aí, fazendo favor. Obrigado. Vamos desligar o laser. Só chegar um pouquinho para... Aqui. Aqui. Beleza. Aquilo ali é um cara mau. Cara mau. Laser habilitado. Laser travado. Tudo ok. Primário ok. 7.7 Raios fire indo. Foi. Beleza. Pelo que eu estou vendo aqui, ele deve estar nessa área aqui. Ali pela foto de satélite. Por isso que eu coloquei a foto de satélite. Está vendo esse quadrado branco? Se eu olhar daqui para lá, o quadrado branco mais branco é esse aqui. A não ser que seja esse aqui. Oito para o impacto. Quatro, três, dois, um. Pega, 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 pega. Pegou. Beleza. 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 Ainda bem. Vamos ver para onde que os outros foram. Olha lá. Olha lá, filho. Habilitado. Laser travado. Só conferir esse laser aqui, que eu só tenho só três Raios fire. Posso errar, não? Raios fire indo. Olha lá, o que eu falei. A fumaça lá. Olha o tanto que está ventando. Você quer ver? Olha. 16 para o impacto. Vamos pegar o outro veículo leve com o canhão. Aí eu faço quase a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, para quem não viu. Pega ele com mais ou menos três quilômetros de distância. Estamos a sete. Pegou? Pegou, filho. É lógico que pegou. Com uma distância dessa, se não pegasse. Olha lá. Beleza. Só trocar aqui. Vamos pegar o... Vamos colocar no automático. Beleza. Bora lá? Enquanto isso, a gente vai descendo aos poucos. Bora lá. Vamos chegar a mais ou menos três quilômetros de distância e não vamos usar o canhão. Eu tenho só um Hellfire. Não vou expediçar em um veículozinho daquilo, não. É. Com essa crise aí, eu tenho que economizar até os Hellfire aqui no simulador, filho. Vamos usar o canhão, porque eu tenho 300 cartuchos. E para ter certeza, eu tenho uma rajada de 10, de 20 e de 50. Vamos usar uma de 50. Porque aí a gente dá um tiro só. A ideia é essa, né? Bora lá. Enquanto isso, vamos descer. Descer, filho. Vamos descer para 500. Observe que na medida que você vai descendo, o alvo vai perdendo... Olha lá, ó. Tá vendo? A elevação do terreno, aqui, ó. Tá vendo? Lá é mais alto. Aqui, ó. Se eu desço mais, já fica fora de mira. Olha lá, viu? Vamos chegar mais próximo. Depois, né? Sobe um pouquinho, se for necessário. Olha lá. Seis quilômetros de distância. Seis quilômetros de distância. Assim que o alvo morrer os três ali, o JTAC vai confirmar. Eu acredito que primeiro eles vão lançar o Hellfire, o Lobal. E depois vão colocar o radar. Se viesse o radar primeiro, para mim já estava satisfeito. Olha lá. Estou a seis quilômetros de distância. Estou a cinco quilômetros de distância. Estou a cinco quilômetros de distância. Vamos diminuir aqui. A ideia é atirar com três alguma coisa. Ou dois alguma coisa. Olha lá. Ele está bem aqui do lado, aqui. Olha aí. Ele já apontou o canhão para mim. Você quer ver? Opa, cadê? Aí, ó. Ele está achando que vai me pegar, filho. Pode? Espera. Eu reduzi aqui, pessoal. Ele está achando que vai atirar em mim. Pode, filho. Ai, que cara atrevido, filho. Vou dar uma oportunidade para ele, então. Olha lá. Três, 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 três. Redondo, três redondo. Vamos parar. 2.9. 2.8. Eu parei a 2.8. 2.7. Só espera ele estabilizar aqui. Aquele cara está achando que vai atirar em mim, filho. Pode, filho. Olha aqui. Está matindo, filho. Olha lá. E ele está... Olha lá, ó. Eu tenho uma visão para ele e ele tem uma visão para mim. Vamos ver quem atira primeiro. Estou quase jogando um raio-fire no C. Só para o lagarto ser atrevido. Olha lá. Atirou a... Comei um... Eu parei de me aproximar. Vamos fazer o seguinte. Vamos destravar isso aqui. Desliga o laser. Eu vou subir um pouquinho. Só para ter certeza que eu não vou errar o tiro. 6... 590. Só para ter certeza que eu não vou errar o tiro. Estou a 2.7. Lembre-se bem. Esse aqui é um canhão de... Olha lá. Travado. Canhão liberado. 20 cartuchos. Vamos ver se pega. Pegou não. Você viu, né? Problema não. Vamos chegar um pouquinho para frente. Não. Vou fazer diferente. Vou diminuir a quantidade de munição. Espera aí. De novo. Estravo. Muda a posição. Laser. Conferido. Ok. 10 cartuchos. Morre. Coisa ruim. O que eu falei para você? 10 cartuchos. 1. 1. Não para outras tarefas não disponíveis. Bom trabalho. Você fez qualquer parte. Ou seja, gastei 30 cartuchos para pegar ele em uma distância de 2.7. É lógico que ele não morrer. É lógico que ele não morrer imediatamente. Mas isso aqui é fumaça. O JTAC já confirmou. Isso que logo, logo vai explodir. Mas o objetivo do vídeo foi executado. Não é, pessoal? Eu mostrei a atualização. Olha lá. O que eu falei? Morreu até rápido. Mais do que eu imaginei. Mostrei as atualizações das coordenadas. E mostrei essa atualização que o painel está dando aqui agora. Agora, isso aqui só foi possível porque eu já comecei no ar. Eu não sei se eu começar na rampa. Vai ter alguma coisa. Mas o objetivo do vídeo era mostrar a atualização das coordenadas. Alvo destruído. Eu acho que o vídeo até durou muita coisa. Deu para pegar aí, pessoal? Naquela esquema, gostou do vídeo? Comenta. Assina o canal se gostar também. Só para dar uma força aí. Sabe como é com o YouTube aqui, né? Os caras pegam no pé da gente firmeza, vida. Descesso ou H64D, fazendo a atualização de armamento e de sensores. Coordenado e o sensor de navegação ou ataque aqui, né? Deixa eu ver como é que ele fica. Olha lá. Navegação, ataque. Navegação, ataque. A navegação não mostra. Mas eu poderia colocar ele aqui, ó. Navegação, quem usa é o piloto, né? E eu, como eu estou no ataque, e esse veículo aqui tem data link, então acredito que é por isso que ele está visível ali. Se eu colocar um soldado, com certeza não vai mostrar. Deu para pegar aí, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Qualquer coisa, faz um comentário. Assina o canal só para dar uma força para nós, pessoal. Descesso hoje. H64D. Valeu. Fui. 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 Obrigado por assistir.